Música Boa noite, está no ar o boletim em tempo. Foi enterrado hoje no cemitério do Tarumã o corpo do professor assassinado a facadas na madrugada dessa quarta-feira na Compensa. A polícia é suspeita de latrocínio, roubo seguido de morte. Quem conviveu com o professor Amin não acredita no que aconteceu. Ele era uma boa pessoa, um homem amável, era gentil, muito educado. O professor de filosofia Aminhadade, de 50 anos, morreu depois de ser esfaqueado dentro deste apartamento de Morava Sozinho, na Compensa Zona Oeste de Manaus. O crime foi na madrugada de ontem. De acordo com a polícia civil, o professor foi morto por dois homens ainda não identificados durante um latrocínio, roubo seguido de morte. No momento do assalto, ele ainda se fingiu de morto, porém, não resistiu às facadas e morreu no hospital. Nós temos a informação de que foi subtraído a importância de R$ 1.700, R$ 1.800, de acordo com relatos dos próprios familiares. No primeiro momento, não davam conta da subtração desse dinheiro. Aminhadade trabalhava na Secretaria de Educação do Estado. Abalados, familiares não quiseram falar sobre a morte. E ao lado de amigos, prestaram as últimas homenagens. O corpo do educador foi enterrado na tarde de hoje, no cemitério Tarumã. E a Receita Federal liberou, nesta quinta-feira, a consulta ao quarto lote de restituições do Imposto de Renda deste ano e dos lotes residuais. Aqueles que caíram na malha fina. Aqui no Amazonas, 23.058 contribuintes vão receber a restituição. O valor total pago será de R$ 31 milhões. O crédito bancário será feito no dia 15 de setembro. Para outras informações, você pode acessar o site que aparece agora na sua tela. Cerca de 60 mototaxistas legalizados percorreram na manhã de hoje algumas avenidas de Manaus. Eles cobram mais fiscalização contra os clandestinos. O grupo saiu da avenida do Samba em direção à zona centro-sul de Manaus. Eles cobraram mais fiscalização dos cerca de 3 mil mototaxistas que atuam de forma ilegal nas ruas da cidade. Hoje o serviço de mototaxi dos regulamentados, dos permissionários, hoje está, infelizmente, sofrendo retaliações dos clandestinos. E nós nos vemos na obrigação de cobrar do poder público, afinal de contas nós pagamos por esse sistema. Desde 2014, quase 3 mil mototaxistas foram legalizados pela Superintendência Municipal de Transportes Urbanos e trabalham padronizados. O principal problema é dividir os passos clandestinos, entendeu? Sendo que a gente tem os direitos e clandestinos não tem, entendeu? Até mesmo aproveitando, eu estou pedindo colaboração da sociedade, ou seja, da comunidade, ter mais consciência de pegar o padronizado. A manifestação deixou o trânsito congestionado na avenida de Jamo Batista, próximo à rodoviária de Manaus. E um novo sistema de monitoramento de bicicletas vai ajudar a polícia a reduzir o número de roubos e furtos a ciclistas aqui na capital. A medida começa a valer a partir de domingo. Agora os ciclistas vão ter as bicicletas monitoradas pelo site www.bikerregistrada.com.br. A Secretaria de Segurança Pública ouviu a proposta, decidiu que a proposta é boa, nós começamos agora um momento de integração dos sistemas disponíveis, o sistema apresentado com o sistema aqui de segurança pública, ouvindo agora os representantes das diversas associações, iniciativas, passeios ciclísticos que acontecem. Vamos ter aí já um grande movimento no domingo, com a participação de todos, convidamos a todos que estejam na Ponta Negra para esse movimento. Os medos que o ciclista hoje tem em relação a pedalar ou é em relação ao roubo, em alguns estados talvez mais do que aqui, ou em relação ao atropelamento. Já vem sendo feito um grande movimento em várias cidades, criação de ciclovias, ciclofaixas, e a parte que ainda estava meio aquém era a parte relacionada à segurança. E a gente enxergou que com esse sistema a gente poderia ajudar a cobrir essa parte que estava meio descoberta, que era a parte de segurança, em relação a roubos e furtos. A ideia do sistema é evitar roubos e furtos, além da comercialização irregular de bicicletas. Para o ciclista ter acesso, é preciso fazer o cadastro, que é gratuito no site, e registrar o número de série da bike. A partir daí, vai ser mais fácil identificar em abordagens policiais, por exemplo, a procedência do transporte. A gente fica muito feliz porque é um sistema que a gente já tinha ouvido falar no Brasil e no mundo, onde se faz o registro das bikes e tem uma possibilidade real de você conseguir recuperar uma bike que hoje, existem bikes aqui em Manaus, inclusive, custando 20, 30, até 40 mil reais. Então, assim, são bikes muito caras e infelizmente os bandidos estão de olho nessa situação, nesse preço de bike, inclusive levando até para outros estados para revender essas bikes. O bike registrado já é utilizado em 765 cidades no Brasil, com mais de 100 mil ciclistas cadastrados. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. E está aí! E aí E aí A CIDADE NO BRASIL